E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Hernani Músico. Bom, hoje eu vou cantar uma música minha que se chama Happy Day. Ela é uma bossa nova, é uma música que eu gosto muito. O estilo dela é muito parecido com o Tom Jobim, com o Vinícius. Bom, eu espero que algum nome grande aí da MPB possa gravá-la, né? Quem sabe eu, o Marcos Vale, o Toquinho, que eu acho que é bem a cara da bossa nova. E eu acho que ela tem tudo pra estourar, beleza? Vamos de som, Happy Day! Abre a janela, veja o sol, o dia que começa é o melhor da vida. Me envolve nos teus braços que eu te faço sorrir, te mostra todo dia, do jeito que o amor pode construir. Vamos sair de casa, conhecer lugares, as mãos dobrando, troca de olhares, o que é bom. Amigos em volta da mesa de um bar, dizendo que a vida vai melhorar. Assim que eu te quero, que eu me entrego, que eu espero em você. Assim que eu te quero, só pra mim. Deita do meu lado, me dá um abraço, fecha os seus olhos e deixa tudo fluir. Magia que ilumina a felicidade, encontro das águas que vão cair no mar, de paixão. Vamos sair de casa, conhecer lugares, as mãos tomando, troca de olhares, o que é bom. Amigos em volta da mesa de um bar, dizendo que a vida vai melhorar. Assim que eu te quero, que eu me entrego, que eu espero em você. Assim que eu te quero, só pra mim. Vamos sair de casa, conhecer lugares, as mãos tomando, troca de olhares, o que é bom. Amigos em volta da mesa de um bar, dizendo que a vida vai melhorar. Assim que eu te quero, que eu me entrego, que eu espero em você. Assim que eu te quero, só pra mim. Amigos em volta da mesa de um bar, dizendo que a vida vai melhorar. Amigos em volta da mesa de um bar, dizendo que a vida vai melhorar. Amigos em volta da mesa de um bar, dizendo que a vida vai melhorar. É isso aí pessoal, se você gostou da música, dê um curtir, compartilhe esse vídeo, ajude a expandir meu trabalho. Se você quiser gravar essa música, é só entrar em contato comigo, beleza? Happy day, tudo de bom, até mais!